As falas do ex-presidente Bolsonaro nos Estados Unidos em análise com o cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana incomodou bastante alguns críticos do ex-presidente Bolsonaro o fato de ele ter comentado lá dos Estados Unidos que o salário, que o Partido Liberal, que é o partido que mais teve votos para deputado federal no ano passado e, portanto, terá, ficará para si com a maior fatia do fundo partidário, só para vocês terem uma ideia 200 milhões de reais por ano terá o PL é o jogo, é a regra, teve mais voto, é o que está escrito 200 milhões de reais por ano e prometeu a pagar, e prometeu pagar a Bolsonaro cerca de 30 mil reais por mês 33 mil reais por mês lá dos Estados Unidos ele disse, ó, se for para converter isso aí não dá para nada isso aí não serve, isso aí é uma miséria, isso aí é uma porcaria, etc, etc, etc convertendo, Ana, convertendo, dá cerca de 5.500 a 6.000 dólares, o que não é pouco mas a gente precisa lembrar, Ana, que Bolsonaro foi deputado federal durante muito tempo e tira da Câmara uma aposentadoria de mais 30 mil reais portanto, 33 no PL, mais 30 da Câmara e ninguém está dizendo que não mereça ninguém está dizendo que não seja direito, ninguém está dizendo que era possível e tem mais um, 12 mil do Exército porque ele é capitão da Reserva então ele tem 12 mil do Exército, 30 mil da Câmara e vai ter 33 mil do PL faz a soma, né? 42 que não tem 33, 75 mil reais por mês e alguém vem dizer que não dá para viver ou que é muito pouco viver com 30 e poucos mil recebidos do PL eu poderia aqui, Ana, longamente discorrer sobre os benefícios adicionais que todos os presidentes da República têm desde uma lei de 1986 passa por passagem aérea passa por hospedagem passa por segurança passa por carro com motorista passa por assessor um ex-presidente da República custa caro demais assombrosamente demais para um país republicano republicano e isso serve para Bolsonaro para Lula quando ele não estava no exercício do que ele está fazendo agora serve para Fernando Henrique serve para José Sarney serve para Dilma Rousseff não estão passando plano para ninguém é caro para o Brasil manter um ex-presidente que não fez nenhum favor à nação quando foi escolhido por ela para ser presidente é isso que difere, Ana, uma república de um país que tem cabeça de monarquia esses sujeitos não são reis agora reclamar de 30 e poucos mil reais por mês é de chorar, hein, presidente? quer dizer, ex-presidente avança, democracia avança avança